Hello, first grade! Oi, meus alunos do primeiro ano! Vamos fazer um pouquinho diferente hoje? Vamos começar mais uma aula nossa, né? Vamos terminar o nosso assunto do book, do book, né, do nosso livro que tá falando sobre describing people, né, de descrever as pessoas, altura, cor de cabelo. Vamos fazer uma aula de revisão? Vamos ver lá. O teacher, vocês estão vendo aí duas fotos que o teacher colocou aqui no quadro e eu tô descrevendo como é cada uma das pessoas, né? Aqui é a menina, que a gente vai chamar de she, né, que quer dizer ela, e o boy, né, o menino, que a gente vai botar Rick, quer dizer ele, ok? Vamos ver um de cada vez, como é? Vamos dar um zoomzinho aqui pra te ver melhor, ok? Tá bom, né? Ó lá, eu vou ler tudo, depois o teacher vai ler e vai pedir pra vocês repetirem. E papais e mamães, depois mostra o vídeo deles repetindo pra mim, por favor? Vamos lá, vamos começar. She is short. She is fat. She is green-eyed. E she is brown-haired. Vocês lembram, né, deixa eu falar rapidinho pra ver se vocês lembram, né, que ela é baixa, ela é gordinha, ela tem green-eyed, tem olhos azuis, e tem brown-haired, ok? A cor do cabelo dela, short, que ela é baixinha, fat, que ela é gordinha, ok? Vamos lá, agora eu vou ler pra vocês repetirem. She is short. She is fat. She is green-eyed. She is brown-haired. Lá, mais uma vez? She is short. Repita. She is fat. Suave. She is green-eyed. E she is brown-haired. Ok? Agora vamos falar do menino? Deixa eu dar um zoom aqui no tempo dele. Very good, very good. Vamos lá. He is tall. He is thin. He is brown-eyed. E he is brown-haired. O que que é isso aqui que o teacher falou? Vamos lá. He is tall, que ele é alto. He is thin, que ele é magrinho. He is brown-eyed, que é a cor dos olhos dele, é brown. E he is brown-haired, que é a cor do cabelo dele, que é brown também. Vamos traduzir aí pra gente lembrar. He is tall, que ele é alto. He is thin, que ele é magro. He is brown-eyed, né? Ele tem olhos azuis, ele é de olhos azuis. E he is brown-haired, que é a cor do cabelo dele, que é brown, né? A cor do cabelo dele, ele tem cabelos marrons, né? Ou castanhos, ok? Vamos repetir com o teacher. He is tall. He is thin. He is thin. He is brown-haired, que é a cor do cabelo 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 do cabelo. He is brown-haired. He is brown-haired. He is brown-haired. He is brown-haired. Very good. Agora vamos pra atividade do livro, o teacher já volta. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. Vamos continuar essa aula, né? First grade. No book, teremos o módulo 3, classe 8, vamos para a classe 8, e teremos a atividade do livro, que é essa que elas impressam que estavam lá na escola, que é a Activity Data Date 29 de 29 de 6 de 2020. Vamos lá. O book é essa atividade aqui. São duas, né? A primeira, Listen and Sing, eu vou colocar uma musiquinha lá no grupo, ok? E pedi aos pais também um vídeo deles cantando e fazendo o gesto do short and tall, ok? Vamos relembrar tudo que a gente, e agora Game Time, a gente relembrar o que a gente aprendeu. Tietchan já deu uma, já usou o boy e essa garotinha aqui, né? Vamos ver os outros coleguinhas como eles são. Vamos lá. He's short. He's thin. He's brown. Green-eyed. É green, né? É olhos verdes, né? Green-eyed. And he's blue-haired. Ok? Agora a garotinha, né? She's thin. She's short. She's brown-eyed. And she's brown-haired. Ok? Ah, é a cor do livro, não parece, mas é ruivo. O dele é ruivo. Tá? Vamos lá. He's tall. He's thin. He's green-eyed. And he's red-haired. Ok? E a garotinha, a outra garotinha. She's tall. She's thin. She's blonde-haired. And she's green-eyed. Ok? Qual é a atividade, a primeira? Atividade número dois que a gente vai fazer. Eu quero que você escolha um menino e uma menina, né? Ou pode ser um só. Não, pode ser um só. Vamos lá. Vamos por um só ou dois, se vocês quiserem. Aí vocês vão descrevê-lo. Por exemplo, a menina, né? Que a gente já falou. She's short. She's fat. She's green-eyed. And she's brown-haired. Ok? Vocês vão escolher um e vão falar essas coisinhas dele. Vão falar da altura, se ele é magro ou gordo, a cor dos olhos e a cor do cabelo. Ok? Podem fazer. Depois o teacher quer ver um vídeo de vocês falando. Tá bom? E podem voltar e fazer daquele jeito, né? He, he, x, x, ok? Short, x, finch, fat. Essas coisas, tá bom? E agora? O game time número três. Vocês estão vendo o símbolozinho aqui? Quando você ver alguém com esse símbolozinho aqui, aí você vai marcar. Ok? Você vai fazer o mesmo símbolo. Ah, tem a menininha com uma estrela. Aí você vai botar a estrelinha. Aqui em cima. Ah, tem alguém que o teacher leu aqui que é quadrado. Então você vai desenhar o quadrado do lado dele. Ok? Vamos lá. Primeiro. He is blue eyed. He is blue eyed. Vocês sabem quem é que tem aí blue eyed? Né? Lembra? Blue é azul e eyed é olhos, né? Olhos azuis. Quem é? Dos meninos. Se tiver algum, você vai fazer esse desenho no lado direito dele. Ok? Bota sempre o lado direito. E agora? She is dark haired and brown eyed. She is dark haired and brown eyed. Lembra o que que é isso? Dark haired é cabelos escuros ou pretos e brown eyed que é olhos castanhos. Ok? Próximo. She is tall and thin. Quem é tall and thin aqui? Das meninas, né? Porque é she. Ok? Você vai fazer o triângulozinho do lado direito dele. E agora? O she is será no she is short and fat. She is short and fat, né? Já são duas características, né? Os dois foram duas características. Tem que procurar isso nela. Nas fotos desenhar. Se for duas, professor, você vai botar o mesmo desenho em um e no outro. Quadrado. He is red haired and green eyed. Quem é que tem isso aqui? He is red haired and green eyed. Ok? O teacher até já falou. She is blonde. Quem é que é blonde aí? Quem é? Você vai fazer a estrelinha do lado. Ok? E a última atividade, né? Que é a maestra do teacher. Que é uma pessoa... O teacher vai descrever uma pessoa agora e você vai circular ela. Tá ok? Vamos lá. Vou repetir. Então você vai achar qual é a pessoa. Foi she. Então foi uma girl. Foi uma garota. Então você vai, ó, circular. A menina pode descrever o que eu dei. Ok? As próximas atividades são essa e essa. O teacher vai botar outro vídeo mostrando ela. Tá? Por enquanto a gente vai parando por aqui. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Obrigado.